Bom dia! No vídeo anterior a gente viu uma característica do Deus morme em relação à criação. E dentro desse assunto da criação, eu vou mostrar para vocês o delírio que é a doutrina morme. O que a fé cristã fala sobre a criação? Então vamos ver de maneira resumida, lá em João, que fala o seguinte. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele nada se fez. Está falando de Jesus Cristo. Então a fé cristã fala que Jesus Cristo fez os céus e a terra e tudo que nós conhecemos. Deus o Pai fez por intermédio de Jesus Cristo. Como que ele fez isso? Lá em Hebreus 11, 3, nós vamos ver que pela fé nós acreditamos que foi feito pela palavra de Deus. Então através da palavra de Deus todas as coisas foram feitas. Então lá em Gênesis quando fala assim, haja luz, foi feito pela palavra. Ele falou haja luz e as coisas foram feitas. Será que essa é a mesma fé da doutrina morna? Já que eles dizem que a igreja é uma igreja cristã? Nós vamos aí ver o delírio que é essa doutrina. Eu vou colocar para vocês em um texto que está no manual do Instituto, do Velho Testamento. O Instituto é um curso de religião, tipo um seminário religioso na Igreja Morna. E também se encontra em um livro doutrinário deles, Doutrina e Salvação. E vamos ver aí, fala o seguinte. É verdade, então é uma afirmação. É verdade que Adão ajudou Jesus Cristo a construir essa terra. Não está falando aí? Afirmar que Adão existia antes da criação já é um assunto contraditório que a gente pode deixar para analisar em outra situação. Agora, dizer que além dele existir antes da criação, ele ainda estava ajudando Cristo na criação? Isso aí é um total delírio. Porque não existe base nenhuma nas Escrituras, não existe lugar nenhum nas Escrituras para dar suporte a tal afirmação. O único local que existe tal afirmação é na cabeça dos profetas mormons. E continua. Não para por aí o delírio. Continua. Olha só, uma suposição. Quem sabe? Noé, Enoque e Josemite. Como você está tentando empurrar o pobre Josemite que entra em tudo na Igreja Morna? Olha só. Quem sabe Josemite não estava ajudando também? Aí você fala que tentam colocar Josemite como em um lugar indevido. Eles falam, não, nós não fazemos isso. Nós só gostamos muito dele. Ele só é nosso grande profeta, nosso isso, nosso aquilo. Você vê o delírio que é a doutrina morna. Agora, de onde que saiu essa ideia que tinha alguém ajudando Cristo? Já que a Bíblia não fala isso. De onde surgiu isso? Na cabeça de Josemite seria de onde isso? Iniciou na cabeça dele. Então nós vamos ver lá no livro de Abraão, um livro que ele supostamente disse que traduziu, só que eles já acharam os originais de onde ele traduziu e já foi comprovado que não tem nada a ver com o que ele colocou, mas também já é uma situação para se discutir em outro momento. Então está lá. Olha aí o que ele coloca lá em Abraão. Falou no seguinte, olha lá. Primeiro você está mencionando Cristo aí. Cristo parece que é um mestre de obra. Gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me ajuda aí, vamos lá. Tem um espaçozinho lá sobrando. Vamos pegar lá os materiais que tem lá e vamos construir um lugar para a gente morar. Não é só parece um mestre de obra. Total delírio. Isso é só para vocês terem noção de como é delirante essa doutrina morna. Que não tem nada a ver com a doutrina cristã. Agora, algumas pessoas falam, não, mas nós falamos de Cristo. A igreja tem o nome de Cristo. Nós falamos em Cristo. Agora, gente, vamos ser mais espertos. Não é só porque tem nome de Cristo, não é só porque fala algumas coisas sobre Cristo, que é uma coisa cristã, que é baseada nos ensinamentos de Cristo. Isso é coisa que a gente tem que analisar. Se a gente fosse considerar que tudo que tem o nome de Cristo e fala em Cristo é cristão, hoje, os únicos seguidores de Cristo hoje seriam aqueles que estão seguindo quem? Henrique Cristo. Olha, ele não é a reencarnação de Cristo, segundo ele? E aí, você vai seguir uma doutrina só porque tem o nome de Cristo, ou vai seguir o próprio Cristo aí, que se diz Cristo? Então, gente, vamos ficar espertos. Vamos ficar atentos. Você que está conhecendo a igreja morna agora, você não precisa acreditar em mim. Basta pegar os ensinamentos deixados por Cristo na Bíblia e comparar com a doutrina morna. E você vai ver uma grande diferença. Você não consegue ver a doutrina morna nem de binóculos se você estiver dentro da doutrina cristã. Eles estão muito longe de uma doutrina cristã. Parece que eles realmente estão no mundo da lua. Então, cuidado aí, cuidado com essas doutrinas de homens que se desfaçam de doutrinas cristãs. Cuidado aí com esse engano. E aí Obrigado.